Agora a gente fala sobre o caso onde drogas foram encontradas dentro de sacos de macaxeira em um barco, lá em Coari. Arquipo Góes volta aqui com a gente para dar mais detalhes sobre esse assunto. Oi Arquipo. Oi Breno, muito bom dia para você novamente e a todos que acompanham agora o Jornal do Amazonas, primeira edição. Pois é Breno, 32 quilos de drogas foram encontrados em uma embarcação que passava pelo rio Solimões aqui no município de Coari, aí na tarde de ontem. Esse barco ele vinha ali do município de Tabatinga. A apreensão ocorreu aí durante as fiscalizações feitas por policiais da base Arpão. Bom, essa embarcação estava sendo aí revistada pelos policiais quando a cadela policial Jade conseguiu aí encontrar dentro de sacolas que estavam ali com macaxeira drogas do tipo oxi. Bom, o proprietário do barco e essas drogas, eles foram apreendidos e foram encaminhados até a Delegacia Interativa de Polícia de Coari, aonde vão ficar aí à disposição da justiça. Breno, volto com você. Perfeito Arquipo, muito obrigado pelas suas informações, um ótimo dia para você. Obrigado.